maternal a folhinha de número 103 tem sabe quem um lápis e ele fez um traço olha que legal e o que nós vamos fazer nós vamos colar bolinha de crepom no traçado do lápis chora então a tia carla pegou o crepom verdinho vai rasgar vai fazer ó bolinhas bastante bolinhas muitas bolinhas que legal vou fazer bolinhas depois a tia carla vai pegar a cola e vai colocar ó em cima do traçado para poder colar as bolinhas será que o meu traçado vai ficar lindo com bolinhas verde e olha quantas muitas bolinhas vou passar mais um pouquinho de cola ó para ele ficar mais bonito esse traçado depois que que fizer colarem as bolinhas no traçado vamos pintar o lápis bem bonito olha ele tem olhinho e boca beijo maternal